O YouTube tá sempre mudando e a primeira dica que há muito pouco tempo atrás fazia super sentido, mas que hoje em dia já tá ultrapassada, é que todo canal precisa postar shorts. Os YouTube Shorts, que são os vídeos curtos na vertical do YouTube, foram lançados há não muito tempo atrás. Desde que eles estão entre nós, várias teorias já surgiram. No começo falava-se que você tinha que postar shorts porque tava todo mundo postando, porque o conteúdo tava em alta. Depois surgiu aquela onda de que os shorts estavam prejudicando a entrega dos vídeos longos, então geral começou a falar que tinha que separar canais, você tinha que ter um canal de vídeos longos e outro canal de shorts. Depois todo mundo voltou atrás e mudou de ideia, porque na verdade os algoritmos são separados, então se você postar shorts isso não prejudica vídeos longos. E aí por fim, o que mais eu via sendo falado pelo YouTube era que todos os canais precisam postar shorts, porque é um formato que veio pra ficar, as pessoas não vão desistir dos vídeos curtos, você só vai crescer se você postar shorts no seu canal, porque um monte de canal tá postando shorts e tá crescendo astronomicamente e de um jeito muito rápido e ninguém vai conseguir crescer se não postar shorts... E a verdade é que sim, existem alguns casos de pessoas que conseguem crescer muito com shorts e que dão muito certo com shorts, tanto pelo formato de conteúdo que o criador de conteúdo se identifica com aquele formato, quanto pelo assunto que a pessoa fala no canal, do jeito que ela consegue estruturar ali os vídeos curtos. Então tem pessoas se dando muito bem com shorts, sim, porém os shorts são pra absolutamente todos os canais? Eu diria que não. Assim como qualquer tipo de conteúdo em qualquer lugar da internet, postar por postar só porque virou uma regra que na verdade ninguém sabe explicar porque, né, todo mundo só começa a falar Ai, tem que postar shorts, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso funciona e tal, e aí sai todo mundo replicando naquele efeito manada, sem nem saber por que que tá fazendo, postar shorts por postar só porque aparentemente tá todo mundo falando que tem que postar, não faz o menor sentido. Principalmente hoje, em 2024. Existem canais que realmente não se identificam com o formato de vídeos curtos, e se você é um desses criadores de conteúdo, que não se vê ali criando vídeos curtos, que não consegue adaptar vídeo longo pra vídeo curto, que não gosta do formato por qualquer motivo que seja, porque não dá pra aprofundar, ou porque, ah, é muito rápido, ou porque não quer mesmo, não gosta, você não precisa necessariamente criar shorts pra você ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Há um tempinho atrás, eu falaria pra qualquer pessoa, qualquer canal, dar uma chance pro shorts, porque, assim, na verdade a gente não tem nada a perder, se a gente testa, se a gente posta, e eu acho que, assim, se você nunca testou postar shorts no seu canal, por que não testar, né? Às vezes você se surpreende. Mas e virar pra você e falar assim, não, você tem que postar shorts, porque se você não postar shorts você não vai crescer, não sei o que, tá deixando visualizações na mesa, você poderia estar muito maior... Esquece. Isso não é uma verdade absoluta. E tem muitos canais que conseguiam crescer muito hoje em dia, no algoritmo de hoje, de 2024, postando apenas vídeos longos, ou focando em lives, em podcasts, em outros formatos. Então, desencana dessa. Segunda dica ultrapassada, que inclusive eu já dei muito aqui no canal. Precisa tirar foto específica pra thumbnail, pra capa do vídeo. Não necessariamente. Você pode muito bem tirar. E isso pode muito bem funcionar pro seu canal. Mas eu tenho visto muitos, mas muitos vídeos, assim, com muitas visualizações de canais que vão lá e pegam um retrato, assim, um print de uma parte específica do vídeo, e usam aquilo pra construir a thumbnail. Então, não necessariamente você precisa tirar uma foto, que foi, tipo, milimetricamente planejada, para ser a foto da sua capa. Às vezes, você pensar em um retrato ali, pode ser até um print do vídeo. Hoje em dia, tem vários aplicativos que melhoram a qualidade de print. Você pode colocar uns efeitos ali, aumentar o contraste, diminuir a exposição da luz e tal, pra deixar aquela foto um pouco de melhor qualidade, né, depois que você tira o print. Às vezes, fazendo isso e indo por esse caminho, você vai ter uma capa de vídeo muito mais realista, que vai expressar ali muito melhor o que você realmente tá falando naquele vídeo, e vai despertar muito mais a curiosidade de quem receber aquela thumbnail, do que se for uma foto ali, que foi pensada, que não faz parte de uma coisa que você realmente falou, de um momento que você realmente viveu ali no vídeo. Então, a verdade, gente, é que não existe nenhuma regra absoluta, sabe? Acho que, assim, essa está sendo a conclusão já, logo no começo desse vídeo, mas ainda tem muitas dicas ultrapassadas pra falar, tá bom? Então, fica comigo até o final desse vídeo. E não se esqueça de deixar aquelas, né? Tô brincando, tô brincando. Mas, enfim, acho que o principal output, assim, é que cada caso é realmente um caso, e que se você é uma pessoa que busca estudar, busca dicas, busca escutar o que outras pessoas estão falando que é bom pro canal delas e tal, tudo, absolutamente tudo, precisa passar pelo seu filtro de será que isso faz sentido pra mim? Porque não é porque alguém tá falando que necessariamente vai fazer sentido pra você, entendeu? Então, tudo vale passar pelo seu filtro. Mas em relação a essa coisa de thumbnail, às vezes vai dar certo pra você, às vezes não vai, mas não precisa tirar uma foto específica pra thumbnail, sabe? O que precisa é você realmente pensar em um print ali, em uma imagem, em um negócio que reflita estrategicamente o que é que você tá falando no vídeo. Mas não precisa tirar uma foto com uma câmera profissional ou com o seu celular de última geração aí pra ser a capa do seu vídeo, sabe? Terceira coisa, começar o vídeo explicando sobre o que é que ele vai ser e falando pras pessoas quem você é. Você reparou que nesse vídeo eu não falei nem Oi, gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal e não teve a minha vinhetinha? Eu fiz isso de propósito nesse vídeo pra eu dar uma estudadinha depois aí em como que foi a taxa de retenção, se aumentou ou se não aumentou, porque a YouTube é teste, então eu tô sempre ali, ó, ligada nas tendências, inovando no meu conteúdo e fazendo testes pra ver o que que realmente tá acontecendo com esse algoritmo pra depois eu passar pra vocês, não é mesmo? Então, gente, o começo do vídeo, a atenção das pessoas está cada vez mais difícil. Se você começa o vídeo enrolando, explicando, dando todo um contexto e falando por que que vai ser importante a pessoa assistir o vídeo, às vezes ela só quer a resposta, sabe? Às vezes ela só quer clicar ali e saber o que que é que você prometeu ali naquele título e naquela thumbnail. Então... Tenho a clicar errado aqui. Então... Comi o cotovelo, usei. Você... Você não, peraí. Então, o mais recomendado é que você já comece o seu vídeo entregando conteúdo ali, entregando ouro pras pessoas, porque hoje em dia ninguém tem tempo a perder, sabe? Então, quando você vai pensar no seu roteiro, pensa num começo de vídeo que já vai fazer como se fosse um mimo, assim, sabe? Já vai prender a pessoa no seu vídeo. Tipo, nossa, essa pessoa já começou ali entregando tudo ouro, sabe? A melhor coisa para se fazer hoje em dia quando o assunto é vídeo no YouTube é não enrolar, é ir direto ao ponto e otimizar o seu vídeo. E você pode muito bem otimizar o seu vídeo tanto já a partir do roteiro até na edição do vídeo, lá depois que você já gravou. E por falar em edição, um programa que eu sempre indico muito pra vocês é o Movavi Video Editor, porque ele é um dos mais intuitivos que eu já vi e além de ser muito fácil de editar nele, ele conta com vários efeitos super legais que você pode adicionar nos seus vídeos com pouquíssimos cliques. Desde remoção de fundo, sincronização de telas, remoção de ruído pra deixar o áudio dos seus vídeos melhor. E agora o Movavi Video Editor 2024 ainda tá com umas novidades pra facilitar ainda mais a nossa vida. Tipo, rastreamento de movimento, a ferramenta de cortes precisos e efeitos de sobreposição. E o melhor de tudo é que, além dele ser um dos mais simples de mexer, ele também é reconhecido por ser um dos mais acessíveis do mercado porque o preço dele realmente é muito bom. Então eu tô deixando o link dele na descrição desse vídeo e usando esse código que tá aqui na tela agora você ainda tem 20% de desconto num preço que já é super em conta pra facilitar e muito os seus processos de criação de conteúdo aí pra poder deixar os seus vídeos otimizadinhos em plenos 2024. Outra dica, gente, que já virou notícia velha, old news, ano passado tava super no hype, mas que eu na verdade nunca nem acreditei nessa dica mas eu vi muita gente falando sobre isso e ainda provando com teorias e tal mas a minha experiência sempre disso e o contrário é que SEO não funciona mais no YouTube. O YouTube ele continua sendo uma plataforma de buscas, uma plataforma de vídeo de buscas, tipo Google só que em formato de vídeo. As pessoas vêm muito ainda aqui no YouTube pra ir ali na barra de pesquisa e pesquisar sobre algumas coisas que elas estão querendo saber ali no formato de vídeo de tutorial de coisas que elas têm curiosidade de review de qualquer coisa então o YouTube ele não deixou de ser uma super ultra mega power plataforma de pesquisas e por conta disso se você deixa de fazer SEO no seu canal que é o que? A otimização pros mecanismos de busca ou seja usar palavras-chave estratégicas ali nos seus vídeos pra que seus vídeos possam ser encontrados nas buscas pelas pessoas você tá perdendo muita oportunidade de ter visualização e de chegar até essas pessoas que estão procurando pelo seu conteúdo sabe? Então por favorzinho não esquece de fazer SEO nos vídeos do seu canal. Outra dica ultrapassada que euzinha euzinha Patrícia deixa eu até arrumar minha saia aqui gente eu já dei no meu canal eu estou é... como é que é a palavra? admitindo que eu já dei é que você deve criar conteúdos que as pessoas querem que você crie eu vou explicar sim você deve é muito importante que você inclusive escute o que a galera tá comentando nos vídeos do seu canal o que as pessoas estão te falando os feedbacks que as pessoas que te assistem ali estão trazendo pra você porque no fim das contas é pra ser uma via de mão dupla né o legal é justamente que seja esse espaço colaborativo uma comunidade mesmo né que chatice seria se fosse uma coisa unilateral ali de você decidir o conteúdo você posta as pessoas assistem sem nem poder opinar então é claro que é muito importante você escutar o que a galera tá te falando só que se você for por um caminho de fazer só o que o povo tá pedindo pra você fazer você deixe de ser dono das suas próprias escolhas da sua marca e do que você tá se tornando aqui no YouTube você precisa ter a decisão final sabe você precisa ser o dono das suas escolhas porque cada peça de conteúdo que você posta no seu canal vai construindo ali o caminho que você tá trilhando pra chegar lá onde você quer chegar e se você começa a se dispersar aí criando peças de conteúdo que a galera tá pedindo pra você criar mas que às vezes nem faz tanto sentido assim pra você e pra onde você se imagina chegando você vai começar a trilhar um caminho que talvez não faça sentido pra você e aí pode ser que você só perceba isso longe demais quando já tá lá na frente e quando o seu canal já tá todo ali indexado todo ranqueado em um assunto específico que você nem gosta de falar e eu tô falando isso aqui gente porque eu já vi isso acontecendo na prática e mais de uma vez inclusive dezenas de vezes com pessoas que acompanham o meu canal e vem conversar comigo pra perguntar o que que eu acho porque o que que acontece muitas vezes às vezes você posta um vídeo que uma pessoa pediu pra você postar e aí esse vídeo estoura no youtube né ele sai da sua bolha ali ele tem muito mais visualização aí você fica empolgado com isso aí você vai e fala vou fazer outro porque esse deu certo aí você vai e faz outro e aí ele tem muitas views também aí você fala vou fazer outro porque aquele ele também deu certo e aí você vai e faz outro e aí quando você vê você já tá lá longe o seu canal se tornou aquilo mas você nem queria que o seu canal se tornasse aquilo sabe então parcimônia no filtro aí que você coloca pra receber as sugestões que as pessoas que te acompanham estão te dando é importante escutar galera sim mas mais importante do que isso é escutar você e onde você quer chegar com o seu canal e aí tem essa outra também precisa postar muito se você quer crescer rápido o que eu tenho visto eu tô até suada gravando esse vídeo gente de Deus o que eu tenho visto vou ligar o ar condicionar ah não vai fazer barulho vou desligar de canais que com um vídeo conseguem decolar e crescer não tá escrito é claro que quanto mais você posta mais você aprende mais você entende melhor você vai ficando maiores são suas chances e tudo mais mas não confunda plataformas e não confunda as coisas a qualidade elas eu ouso dizer isso porque eu não gosto muito de usar palavras muito extremas tipo sempre nunca todos todo mundo e tudo mais mas eu ouso dizer que no youtube a qualidade vai ser sempre mais importante do que a quantidade e isso não é diferente esse ano de forma alguma e muito pelo contrário foi por isso que eu trouxe isso aqui agora nesse vídeo suada porque gente com esse mar de criadores de conteúdo que existem hoje em dia e com essa sabe esse volume de tudo de muito de nossa muitas informações muitos conteúdos muitos criadores de conteúdo não é volume de conteúdo que o youtube tá precisando sabe conteúdo aqui já tem de sobra o youtube tá precisando de conteúdos bons de conteúdos autênticos de conteúdos autorais de conteúdos legais que as pessoas que você vai gostar de criar pra começo de conversa e que as pessoas vão gostar muito de consumir então esquece essa história de que você precisa postar muito e de ficar focado em quantidade de vídeo ai eu tenho que postar toda semana três vezes eu sei o que e tal e foca em criar vídeos que você tá gostando de criar e que você sentir orgulho sabe de apertar ali no botão publicar e falar nu eu que fiz esse vídeo sabe então gente é assim que eu termino este vídeo já até descabelada aqui e eu espero que ele tenha feito sentido pra você eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto